Música Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Só se faz de santa, mas eu sei que cê é safada Dentro da evoca e prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mirada do flash da fama, nós metemos Se faz, nós se tromba, nós melhores e voada E tu faz stories, postando minha glocada Até assustei com as suas mensagens, fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira, curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo, entra na evoca Que eu vou te levar por um minuto Fala no Vale, grava e posta no Instagram Se não brega com os meus contatinhos Vamos viver o momento, foda o teu do top Se conta aqui, tu tem uma sentinha Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Na piroca, tu rebola lentinho Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Dentro da revocada Tocando Escobar As bichas jogando na cara Na mirada o ficha da fama Nós mais de baixo Se o pai não se tromba Nós melhores evoar E tu faz história Mostrando o minhão da guarda E aí DJ Escobar Faixa preta da putaria É ele mesmo Dentro da revocada Novinha vai com calma Com meu coração Comigo é só sentada Comigo é só botada Tu tá querendo romance Mas eu quero cachorrada Olha comigo é só sentada E comigo é só botada Tu tá querendo romance Mas eu quero cachorrada Comigo é só sentada Chamita é só botada Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força Com essa rabacabula Maldita, perigosa A cara de anjo e a mente maldosa Malada, gostosa Vai sentar com força Com essa rabacabula Vai sentar com força Vai sentar com força Vai sentar com força Com essa rabacabula Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão O Nato já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Puta balança E você não consegue mais parar Puta balança E você não consegue controlar O Nato já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Puta balança E você não consegue mais parar Puta balança E você não consegue controlar Eu sempre adorou um pancadão Eu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Que trouxe na base certa Que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca Que se acha um malvadão O Nato já parou pra pensar Que é automático Quando tu mexe sem parar Puta balança E você não consegue mais parar Puta balança E você não consegue controlar O Nato já parou pra pensar Que é automático, quando tu mexe sem parar Unta balança e você não consegue mais parar Unta balança e você não consegue controlar Olha a ideia da gata, olha a ideia da gata Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Tô entendendo nada, a malvada não aceitou Ainda fico apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada é diferente Ela paga de malvadona Agora tá querendo refletir É o anjeirinho DJ Daniels Chegou na minha cama com uma rádio bandidão Mandou a ideia, cuidado não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que aconteceu que ela tá querendo refletir Tô entendendo nada A malvada não aceitou Ainda fico apaixonada Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente Chanou na bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou na bota, bota, botadinha saliente